Oi, eu sei o que você está passando e a dor que vem sentindo. Calma, eu não vim aqui dizer que é pecado ou que você é um egoísta por estar pensando nisso. Só você sabe o tamanho da dor que tem aí dentro. Eu também não vim dizer que você irá fazer uma falta tremenda para aqueles que te amam. Isso você já sabe. Mas eu vim pedir para você ficar. Sabe por quê? Porque eu sei que você não quer ir. Porque apesar do escuro que está aí desse lado, eu vejo a luz daqui. Porque parece que é o fim da linha. Mas por mais que você não veja, não é. Porque o que você queria mesmo era dormir por um tempo, descansar desse tubilhão de pensamentos destrutivos e acordar sentindo-se vivo. É, eu sei que faz um tempo que você não sabe o que é isso. Na verdade, você teve uma grande perda. A perda de si mesmo. E esse é o pior tipo de perda. Se você for parar para pensar, você irá perder muita gente até o fim da sua caminhada. Pessoas vêm e vão o tempo todo na dinâmica da vida. Mas você, você não. Você vai ter que se aguentar para o resto da eternidade. E é melhor que você seja o seu melhor amigo. Sabe, eu estive desse lado onde você está agora. E assim como você, também torci para que alguém chegasse até o último minuto e me salvasse de mim mesmo. E é por isso que eu estou aqui agora. Porque alguém chegou. Na hora me veio aquele pensamento. Poxa, nem para isso eu presto. E eu confesso que eu estou torcendo para que você não preste para isso também. A gente presta para tanta coisa boa. Por mais que você não acredite nisso agora, eu entendo. Se você está me ouvindo agora, então eu cheguei a tempo. Eu não vim para frustrar seus planos. Eu só estou aqui porque eu sei que não é o que você quer de verdade. Deus também sabe. Não se sinta constrangido por ter chegado até esse ponto. Deus sabia o tempo todo que você estava se sentindo sem saída. E que está difícil perceber que Ele abriu várias portas. Tem uma névoa nos seus olhos agora. Mas eu tenho uma boa notícia. Um dia, essa névoa vai embora. Quando? Não sei. Quando alguém chegou para me salvar, eu também não sabia em que momento eu iria enxergar nítido outra vez. Mas eu resolvi esperar. E foi a melhor decisão da minha vida. Será da sua também. Espera porque tem tanta coisa linda esperando por você também. As melhores coisas que aconteceram na minha vida surgiram depois que eu resolvi ficar. É como se fosse um presente. Se você resolver ficar, eu sinto dizer que amanhã vai continuar doendo. É que tudo tem um tempo. Quando eu tomei a minha decisão, ainda doeu por anos. Acredita? É, não vai ser fácil mesmo. Mas se eu soubesse o que eu viveria depois daquele pesadelo, eu teria esperado com entusiasmo. E esse é o meu conselho para você. Vai continuar doendo. Mas vai valer muito a pena. E você sabe qual a melhor parte de estudo? É que você vai crescer e vai perceber que existe uma diferença gritante entre você e os outros. E essa diferença surge no momento em que você decide ficar. Às vezes eu me pego observando o nascer do sol, ou sentindo aquele cheirinho de café no fim de tarde. Coisas banais que quase ninguém valoriza. São coisas que me fazem lembrar do momento em que eu optei por ficar. Eu sei que você está perdido. Que tem um vazio enorme aí dentro te engolindo. Mas você é maior que ele. Sabe por que você chora agora? Por que o seu peito está arrebentando e a dor parece insuportável? Porque você quer ficar. Se um suicida quisesse realmente se matar, seria muito fácil. Mas nós sabemos que não é. Eu sei como está sua mente agora. E é justamente porque você quer se manter vivo. Eu me importo com a sua vida. Fica. Fica.